Descansei o meu coração Apoiado ao concreto gelado Pedindo pro garçom completar Me afogando no choro A saudade não quer mais parar Eu tô aqui implorando socorro Vem aqui me salvar Com seu HB20 2015 Completam com ar condicionado Direção Perdoe seu bem triste Que te ama Me tira do balcão Me leva pra sua cama E aí caralho Cheguei Depois de 2.934 jogos Para narrar A primeira vitória do meu Bayern de Recife na Europa Série B Liag 9 E como de costume O Bayern de Recife Ainda sonolento na Série B Iniciou os trabalhos Batendo a gelia mole no gramado Primeiro tempo mais feio que bater na mãe Chances perdidas para dar e vender Mas o meu centro avantão Salat Goal Cruel Quase abre o placar nessa cabeçada Quero pegar coronavírus agora Se existir alguém mais matador que meu Salat Cruel Aí é foda 9 E para confirmar aquela psicanálise feita por Freud Abre aspas O Náutico joga como nunca e leva gol como sempre Fecha aspas Que azar Olha o chute na veia que pegou esse infeliz cavalo do cão Big Marcos pulou Mas não viu nem a tinta da bola Portanto Gilson Kleina da massa Já tratou de arrumar o bagulho Para conseguir mais um empate maroto na competição No segundo tempo colocou o pupilo dos céus Guilherme Tupayva Mais conhecido como Paivandovski Em sua primeira jogada Recebeu na linha de fundo Esperou o moleque Salat Mestre Que tocou de letra Quem diria E o Jean Mágico Agora com 3 gols na competição E voando em campo Empatar para o clube empate Capibaribe Uau Fantástico Magnífico Que lindo Fabuloso Perfeito Muito bem Parabéns Que puta jogada genial do meu bangu melhorado Esse time vai dar liga No lance seguinte O goleiro filho da desgraça Tirou o gol da virada do onipresente Falando em onipresente Quero deixar aqui as menções honrosas da partida Ao meu xerife Fernandeus Lombardi Que homens arrão da porra 9 Peço com licença ao semi-deus Lombarese Para deferir palavras Que afaga o coração de todo torcedor ao virrubro O Messi paraguaio Porém original Guilherme Tupayvandovski Virou a partida no branco de ouro Pode deixar que essa parte eu narro Uau Fantástico Magnífico Que lindo Perfeito Parabéns Aê meu grau Fiquei emocionada Mas não disse por onde Perdi as redes do meu programa mesmo Atitude Lamentável da Senhorita E o editor maconheiro ainda fica colaborando com essa atitude leviana Tô até pensando em voltar aqui mais vezes Se vocês gostaram do vídeo Curtam e compartilhem Nossa meta de curtidas será mil likes Nos ajude a alcançar essa meta Solta o dedo no like Não custa nada E você ainda fortalece o canal Não se esquece também de comentar Para ajudar a gente Oh Aí sim Então é isso Se vocês fizerem esse vídeo chegar a mil curtidas Na próxima partida teremos mais gols da zoeira independente do resultado Abraços